Por onde começar o diagnóstico do motor turbinado? Meu nome é Fernando Landufo, consultor técnico da Revista O Mecânico e quero conversar com você, guerreiro das oficinas, a respeito disso. O turbo tem como função provocar a chamada indução forçada, ou superalimentação. Ou seja, ele aumenta a quantidade de ar admitida do motor. Essa maior quantidade de ar, ao ser misturada com a devida massa de combustível, produz uma porção maior de mistura a ser admitida. Vale a pena lembrar que sem turbos ou compressores do tipo supercharger ou blower, os motores downsizing dificilmente seriam viabilizados. Uma vez que os motores turbinados são cada vez mais comuns, agora o problema reside em como cuidar bem deles. Mas por que será que esses componentes costumam dar dor de cabeça? Em primeiro lugar, é preciso ter certeza de que o turbo é mesmo o vilão da história. Muitos sintomas são atribuídos ao seu mau funcionamento, levando a uma substituição precoce. E a surpresa vem logo em seguida. O sintoma persiste ou reaparece depois de um tempo. Um exemplo típico é a falta de potência. Então, antes de pôr a culpa no turbo, observe o seguinte. Tenha certeza de que o motor recebe a quantidade de combustível apropriada. A pressão e a vazão estão corretos? Tenha certeza de que não existe vazamento no sistema de admissão. Tenha certeza de que a válvula de prioridade, se houver, é a correta e não apresenta vazamento. Tenha certeza de que não existe vazamento de gases no sistema de escape antes do turbo. Confirme se o motor não está com temperatura excessiva. Verifique se as válvulas do cabeçote do motor estão reguladas. Confira se a pressão do óleo está dentro dos padrões de fábrica. Atenção! Tuxos hidráulicos não funcionam bem sob baixas pressões. Tenha certeza de que o óleo lubrificante é o recomendado pelo fabricante do veículo. Afinal, óleo que perde a viscosidade com facilidade, reduz a pressão do sistema. Verifique se o motor não tem problemas mecânicos no sincronismo, se a compressão dos cilindros está adequada e se não apresenta vazamentos nas câmaras de combustão. E não custa nada confirmar se o filtro de ar não está obstruído. Eliminadas todas essas possibilidades, é hora de examinar o funcionamento do turbo e as suas condições. Veja se as pressões geradas estão de acordo com a especificação. Se a carcaça interna não apresenta riscos excessivos. Se as folgas entre os rotores ou as palhetas e a carcaça são as recomendadas. Se a válvula de alívio veda corretamente e seu mecanismo funciona corretamente. Se as palhetas, lado quente e lado frio, não apresentam quebras ou deformações. Se os lóbulos dos rotores não apresentam riscos excessivos. Se os eixos não apresentam folgas excessivas. E se não existe vazamento interno de lubrificante. Agora, se for determinada a falha do turbo e a real necessidade da sua troca, é preciso tomar certos cuidados a fim de garantir que o componente novo tenha o rendimento e a durabilidade esperada. Elimine todo e qualquer vazamento entre a saída do filtro de ar e a admissão do turbo. Impurezas finas como poeira tendem a atuar como abrasivo, aumentando as folgas internas. Já as de maior tamanho tendem a destruir rapidamente os componentes internos, como palhetas, carcaça interna e lóbulos dos rotores. O desbalanceamento do conjunto é a primeira consequência. A curto e médio prazo, já se pode observar uma diminuição considerável do seu rendimento. Tenha absoluta certeza de que o turbo está recebendo um fluxo de óleo adequado. É preciso ter certeza de que o motor gera pressão de lubrificante suficiente para abastecer o turbo corretamente. Da mesma forma, mangueiras fechadas internamente ou tubos amassados impedem a entrada e a saída de óleo do componente, prejudicando a lubrificação dos mancais flutuantes. Como consequência, tem-se o desgaste do conjunto, permitindo que as palhetas toquem nas paredes da carcaça interna, destruindo ambos. Numa situação mais crítica, pode haver até mesmo a quebra do eixo do turbo. A qualidade do lubrificante que entra no turbo é tão importante quanto a sua presença. Lubrificante contaminado ou fora de especificação pode provocar entupimentos de galerias, com borra, e falhas de lubrificação nos mancais, por perda de viscosidade. O lubrificante deve ser aquele recomendado pelo fabricante do motor e estar dentro do período indicado de troca. Não tente consertar algo sem treinamento, ou caso não tenha equipamentos ou ferramentas adequadas para tal. É melhor terceirizar o serviço. Encaminha a peça a um especialista. Não altere os ajustes de fábrica do turbo. Não faça o turbo gerar pressões ou girar com rotações acima daquelas recomendadas pelo fabricante. Não adapte um turbo que foi indicado para um veículo em outro. Instrua o seu cliente a utilizar corretamente o motor superalimentado. Ou seja, seguir o manual do veículo e manter sua manutenção preventiva rigorosamente em dia. Se você gostou desse vídeo, deixe a sua curtida e compartilhe com seus amigos mecânicos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho